Bom, ainda sobre esse caso, o Balan Geral noticiou no início deste mês sobre um homem na cidade de Caratinga que foi atingido por uma pedrada na cabeça. Lembra desse caso aí? Olha! Vocês estão lembrados disso aí? É, pode ser o seu Daniel Silveira, viu? Na época uma câmera de segurança flagrou um bate-boca no meio da rua, né? As imagens são fortíssimas, né? Fortíssimas. É muita revolta, né? Um adolescente usa uma pedra e atinge a cabeça de um homem, né? Essa vítima seria o seu Daniel. Mas, como disse o tenente da PM, o Elton Lessa, né? Existem investigações que vão, então, apontar-se realmente a ligação desse caso com o desaparecimento e, claro, com o corpo da vítima que foi encontrado dentro de uma casa, né? Vamos aguardar. Tudo isso é feito através de perícia, né? A perícia vai comparar o corpo, algumas características. Tá aí a informação. Obrigado aí, retaguarda.